Beleza pessoal, aqui tá o drone, aqui o controle do drone ligado né, tá ali já com a imagem ali da câmera ó, tá certo? Olha só, bota outra imagem lá ó, né bacana, aqui tá duas baterias, hélices com as pecinhas de reserva né, tá aí, deixa eu focar direitinho aqui São três hélices de reserva, mais as quatro hélices que estão lá no drone né, funcionando todas novinhas ó Tem uma que tá faltando só uma tintinha ali na ponta, mas a hélice tá em perfeitas condições Aqui o saquinho da hélice, a tampa da câmera né, temos aqui o carregador de baterias com o cabo de energia que vai na tomada Esse aqui é um carregador pra você carregar a bateria no carro né E aí a aeronave tá aí funcionando né, você vê que tá com as luzes todas acesas, toda funcional ó, tá certo Tá aí bateria 100%, tudo certinho Aí agora nós vamos ligar aqui os motores, vamos ver se a gente consegue aqui Aqui dentro a gente não consegue ligar por conta da interferência aqui dentro de casa Mas ótimo, vou mexer aqui no gimbal ó, ó o gimbal funcionando Tudo certinho, maravilha Aqui como vocês podem ver ó, tem interferência magnética Eu não consigo ligar ele aqui dentro de casa né Ó, não dá né Aqui no fundo tem uma torre de transmissão e eu não consigo ligar Tá bom? Mas tá todo funcional o drone, vamos fazer também, se for o caso, um vídeo dele voando Então vamos lá, vamos lá E aí Obrigado.